Animais domésticos são peças importantes na terapia de crianças com necessidades especiais. Eles ajudam no desenvolvimento e também na socialização. A interação é imediata. Todos querem chegar perto, tocar e pentear a Malu. Ela nem se importa, muito pelo contrário, fica bem à vontade. Estamos na APAE de Mirassol, numa sessão de pet terapia. É isso mesmo. A atividade dá um pouco mais de prazer, porque faz com que a criança tenha vontade de executar a atividade. Então a gente usa a Malu como uma função mesmo, um objetivo terapêutico. Não é só o brincar ou a parte emocional do carinho, do afeto que entra. E a cachorra da raça Golden Retriever não é o único animal escalado para a atividade. Tem ainda o Loli e a Juju. Eu tô chegando. Tá com medo, né, tia? Não. O projeto foi criado pelas amigas, a fisioterapeuta Ana Amélia, a psicanalista Laura e a terapeuta ocupacional Rafaela. O trabalho é voluntário. Os alunos da APAE encontram com os animais uma vez por semana. Cada sessão dura, em média, 40 minutos. Agora a gente vê que o animal é uma peça importante no desenvolvimento social e emotivo dessas crianças. As sessões de pet terapia começaram há pouco mais de dois meses. E apesar do tempo ainda ser pequeno, as mudanças observadas entre os alunos até agora foram bem significativas. A primeira sessão até agora, que hoje vocês puderam presenciar, a continência das crianças, a espera, o limite de esperar o outro, a vez do outro, né? E a gente tá sempre colocando e fazendo uma ponte entre o que a criança tá desenvolvendo e tá ali se movimentando emocionalmente com o animal pra com os outros integrantes do grupo. Crianças que têm dificuldade de falar, de se expressar, a gente tá observando mais expressões. É exatamente o que observa a Viviane. Ela conta que o filho João Rafael é outro depois que passou a ter contato com os animais. Ele tá bem mais calmo, né? Eu achei que ele interagiu bem depois do tratamento, né? Da pet terapia. Então ele tá bem melhor, é isso que eu achei. Letícia, de 12 anos, também se transformou depois das sessões de pet terapia. Agora ela tá mais... Tá falando mais alto, ela tá se comunicando melhor com a gente, né? Transformações que podem ser vistas nos gestos simples, no olhar e no sorriso de cada um aqui. Trabalho que emociona até quem está acostumado a lidar com as limitações. A gente sente um prazer enorme, né? A gente se emociona muito. E na pet terapia, a gente tem visto isso. Eles conseguem sair dessa cadeira, conseguem se locomover da forma que podem se locomover. A gente percebe que eles têm uma interação de contato no olhar, às vezes não comigo, nem com outra pessoa, mas com o animal é muito observado.